Olá, eu sou o Lucas Cruz, aqui da Expert Digital, e hoje eu vou te dar uma dica de livro que eu acho bem interessante. A gente vai ter uma série aqui de dicas de livro. Toda quinta-feira eu vou postar um vídeo com uma dica de algum livro relacionado ao mundo do marketing, mais precisamente relacionado ao marketing digital. E a dica de hoje é esse livro aqui, vou colocar aqui, Knockout, do Gary V. Esse livro está muito conectado com a relação de produção de conteúdo, para que você consiga vender sem necessariamente tentar vender. A ideia aqui foi até traduzida de um livro chamado Jab, Jab, Jab Direto. Esses são golpes que a gente geralmente utiliza no boxe, no Muay Thai e assim por diante. Quando você dá o Jab, você está preparando o seu adversário, para depois você dar o direto e nocautear, que é o símbolo ou a tradução do livro. A ideia aqui é que você produza sempre muitos conteúdos, conteúdos que sejam de valor, conteúdos que entregue algo onde a pessoa já consiga ter bons resultados, e independente da rede, se vai ser no Instagram, se vai ser no YouTube, se vai ser no Facebook, enfim, entregue o seu melhor conteúdo possível. Isso é algo que a gente faz aqui na Expert Digital. Se você analisar, todos os dias nós temos conteúdos novos. Todas as quartas nós temos uma live para falar sobre algum assunto. Todos os meses nós temos uma semana de treinamento gratuito aberto aqui no YouTube. Enfim, a ideia do livro é sempre você entregar a maior quantidade possível de conteúdos de qualidade. A partir do momento que você faz isso, você trabalha a sua marca, ou a marca da sua empresa, ou o seu marketing pessoal. As pessoas começam a te conhecer, começam a gostar de você, começam a confiar em você, e aí a consequência é que você consiga vender algo para essas pessoas. Então, a ideia do livro passa justamente por isso. Dê conteúdo, dê conteúdo, dê conteúdo, conteúdo de relevante, conteúdo relevante. Independente do negócio, independente do que você vende, se você é uma academia, se você vende cursos, enfim, independente do que você trabalha, é importante que você entregue conteúdo de valor, para que as pessoas conheçam você, conheçam o seu dia a dia, vejam outras pessoas falando de você e assim por diante, e aí, consequentemente, através de um conteúdo de qualidade, você vai conseguir vender, você vai conseguir atingir os seus objetivos sem necessariamente vender, tá? Então, a dica de hoje é Knockout do Gary V. Beleza? Eu sou Lucas Cruz, fico por aqui, e te vejo na próxima quinta-feira com a nossa próxima dica de livro. Um grande abraço e até lá! Um grande abraço e até lá! Um grande abraço e até lá! Um grande abraço e até lá!